Olá! Estamos novamente com o nosso projeto Contos da Quarentena. E agora nós vamos ler o conto A Formiga e o Grão de Trigo, que faz parte desta coletânea de Fábulas e Lendas de Leonardo da Vinci. Um grão de trigo, deixado sozinho no campo após a colheita, esperava pela chuva a fim de esconder-se novamente sob a terra. Uma formiga viu o grão, colocou-o nas costas e partiu penosamente em direção ao distante formigueiro. À medida que andava, o grão de trigo parecia pesar cada vez mais sobre suas costas cansadas. — Por que você não me deixa aqui? — perguntou-lhe o grão de trigo. A formiga respondeu. — Se eu deixar você para trás, podemos não ter previsões suficientes para o inverno. Em nosso formigueiro há muitas formigas e cada uma de nós deve levar para o celeiro todo o alimento que encontrar. — Mas eu não fui feito só para ser comido — objetou o grão de trigo. — Sou uma semente cheia de vida e meu destino é dar origem a uma planta. — Ouça, cara formiga, vamos fazer um pacto. — A formiga, contente por poder descansar um pouco, colocou o grão de trigo no chão e perguntou. — Que pacto! — Se você me deixar aqui no campo — respondeu o grão de trigo. — Em vez de me levar para o formigueiro, eu darei a você, daqui a um ano, cem grãos de trigo exatamente iguais a mim. — A formiga olhou para o grão de trigo com ar incrédulo. — Sim, cara formiga, creia no que estou lhe dizendo. Se você desistir de mim agora, eu lhe darei cem de mim. Cem grãos de trigo para o seu celeiro. A formiga pensou. — Cem grãos em troca de um só? — Mas isso é um milagre. — E como é que você vai fazer isso? — Perguntou ela. — Isso é um mistério — respondeu o grão de trigo. — É um mistério da vida. Cabe um buraquinho em terra e dentro dele e volte dentro de um ano. No ano seguinte, a formiga voltou. O grão de trigo transformara-se numa nova planta carregada de sementes, cumprindo, portanto, sua promessa. Obrigada.